E isso é mais uma aula de TCC1 para a turma de radiologia e de biomedicina. Vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde estávamos discutindo sobre o método científico. Pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação da aula e posteriormente divulgar no meu canal no YouTube? Sim. 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 Então, vamos iniciar aqui nosso conteúdo. Deixa eu só enviar aqui, gente, o link para a turma de radiologia novamente. Pronto. Então, vamos começar. Achei que eu saí lá para nos ficar pitando. Então, espero que todos estejam bem, que tenham tido um bom final de semana. E vamos dar continuidade agora ao nosso método científico, onde a gente já falou sobre a observação, que é onde a gente, vamos dizer assim, inicia a nossa pesquisa. Então, a gente parte do pressuposto ali que existe um problema, onde a gente observa ele. E com isso, a gente pode estar pensando, desenvolvendo uma pergunta para tentar fazer com que a gente tenha a nossa pesquisa. A gente já falou da observação, da pergunta, da hipótese. Então, na aula da semana passada, a gente trouxe alguns exemplos, né? Um deles bem polêmico, que até fez com que a gente tomasse bastante tempo da aula, mas isso já era previsto. Existe até um videozinho, não sei, eu acho que para a turma de vocês eu não comentei. Eu só lembrei de comentar sobre isso na turma da sexta-feira. Porque lembram que a gente estava falando de um exemplo, este exemplo aqui, né? Da gravidez precoce, né? Onde eu falei que esse estudo, ele apresentava alguns problemas, porque a gente estaria falando sobre a questão de um tabu, né? Que é o sexo ainda em nossa sociedade. Sobre a questão que envolve também, quando se fala dessa situação, a gente estaria falando do machismo e da hipocrisia que temos na sociedade. Então, dessa forma, eu comentei na turma da manhã, na turma da sexta-feira, e até um vídeo que é bem interessante, né? Não sei se vocês conhecem o canal Porta dos Fundos. Então, eles fazem humor, né? Mas, às vezes, humor com bastante crítica. Eu gosto bastante da forma que eles trabalham. E aí, com isso, a gente pode visualizar um exemplo bem interessante do trabalho deles, que era justamente a questão do machismo na nossa sociedade. Hoje, muitas vezes, a mulher, ela não é possível, né? Ter seus direitos iguais dos homens, como a gente tinha falado, a questão de que o homem pode tudo, né? E a mulher não pode nada. Hoje, teríamos ali situações onde a gente vê, né? Que, para os homens, a sociedade aceita, e quando a gente está falando das mulheres, é um falso pudor. Então, eu vou só trazer para vocês, é um minuto e quarenta só, só para que a gente possa refletir um pouquinho o quanto nossa sociedade, ela é hipócrita. Deixa eu só trocar aqui a tela para vocês. Aí, deixa eu só dar o volume aqui para vocês, que eu esqueci. Aparece volume? Peraí. Ok. Pronto. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ô, pai. Fala, meu amor. Quando é que você vai me levar para perder a virgindade? É o quê? É que ano passado, você levou o Juninho no puteiro para perder a dele. Agora, eu estava querendo perder a minha também. Você está maluca? Ué, por quê? Eu achei que você fosse ficar feliz. Você ficou toda orgulhosa do Juninho. Não parava de falar disso. Você é muito nova. Eu lembro de você falando que o Juninho tinha 16 anos e que tinha que perder o cabaço para virar homem. Agora, eu tenho 16 e quero perder o meu para virar mulher. Tá, mas não é assim que funciona, tá? Funcionou super bem para o Juninho. Agora, ele volta lá toda semana e fica felizão. Ô, Tatiana, para você perder a virgindade, tem que ser com um namorado, uma pessoa que você conheça. Não sabia que o Juninho namorava a puta que ele comeu. Por que a gente não chamou para jantar, então? Presta atenção. A virgindade é um negócio muito importante para a mulher, tá bem? Eu sei, pai. Por isso que eu não saí dando para nenhum merda na rua. Eu vim aqui pedir a sua ajuda. Eu não quero ver piroca e celular de ninguém, Tatiana. O que é isso? A gente pode ir amanhã depois da escola? Não vou te levar. Eu já até comprei camisinha. Não vou te levar, tá? Tá, então eu peço para minha mãe. Que aí ela vai ficar lá com as amigas dela bebendo e rindo. Que nem vocês fazem. Então, o endereço dessa merda para eu botar no Waze. Obrigada, pai. Eu só vou bater uma ciririca para ficar relaxada. Você vai esfregar o xereque geral, hein? Aí, ó, segura teu filho Bruno, hein? Que minha filha Mariana está chegando que vai assar aquele peru ali. Né, mãe? Quem é a dadeira da mamãe? Quem é? Quem é o pastor Rui de Geral? Hã? Quem? Dá, 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 dá. Eu quero, eu quero, dá. Dá, 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 dá. A gente consegue visualizar é nisso que, infelizmente, é o retrato mesmo da nossa sociedade. Onde a gente tem A gente tem até a questão da sexualização precoce, né? Das crianças, onde quando o menino nasce, é bem o que foi colocado agora nesse finalzinho, né? Alguns pais já ficam dizendo Ah, sou menino, né? Ah, meu filho vai pegar tudinho aí, tome conta da sua filha porque ele vai passar o rodo e não sei o quê, né? Então, só pra trazer aqui pra vocês complementar o pouquinho da aula da semana passada que isso tem relação com alguns tipos de temas, né? De trabalhos que vocês possam estar desenvolvendo. Eu não lembro se é dessa turma, mas vão ter alguns trabalhos relacionados à sexualidade. Então, vai ter aí, né? Que ter, né? Como leque de estudo muita coisa polêmica aí pra se trabalhar. Então, dando continuidade agora à nossa aula com a coleta de dados, vamos ter mais alguns exemplos. Então, na coleta de dados, a gente tem, por exemplo, a manipulação experimental versus o estudo observacional. Aqui são só alguns exemplos, tá? Um trabalho de campo ou no laboratório ou um trabalho bibliográfico, não um estudo documental. Então, existem várias possibilidades. Cada um de vocês irá escolher dentro dos estudos que vocês farão qual a metodologia mais adequada pra vocês aplicarem no trabalho de vocês. Como eu disse, a gente não vai se focar dos diversos tipos de metodologia que existem. Mas a gente vai estar focando em pontos que são cruciais justamente pra que a gente consiga identificar em cima disso uma melhor metodologia pra que a gente não acabe tendo complicações por não identificar algumas variáveis que a gente vai falar agora. Então, existem variações entre indivíduos, objetos e populações. Quem vai me dizer qual é esse tipo de variação aqui? O trabalho de cada um de vocês, tá? Então, o meu trabalho pode ter, vamos supor, variação de indivíduo. O de Lucinéia pode ter variação só de população. O de Rosiclade pode ter variação de objetos. O de Jânio, por exemplo, pode ter variação de indivíduos e de objetos. Tá? Boa noite, Jânio. Então, isso vai depender de cada trabalho, certo? Como que, qual o objetivo que vocês querem traçar. Então, vai ser necessário que vocês observem tudo isso quando vocês estiverem traçando a metodologia que vocês forem trabalhar. Obrigada, Jânio. Só no cafezinho aí, né? Então, os tipos de variações entre indivíduos seriam quais? Vocês têm uma ideia? O que é que pode estar variando, assim, entre indivíduos? ou o que seriam esses indivíduos? Alguém tem ideia? Não? Se a gente... Só a idade, o sexo, a idade... Isso. Então, como um exemplo que a Rosiclade falou aí, variação de indivíduos dependendo do trabalho pode ser a idade. Significa o quê? que a idade é um dado que você precisa coletar no seu trabalho. Certo? Quando a gente estiver falando de variações, então, as variações, como eu falei, vão depender de cada trabalho. Se você tem uma variação de indivíduos, se você precisa coletar dados, por exemplo, da idade, então, a variação de indivíduos. Se você precisa coletar um dado de altura, de peso, vamos supor, cor da pele, então, tudo isso é variação de indivíduo. Quem poderia estar trazendo um exemplo de variação de objeto? Boa noite, Brenda, seja bem-vinda à aula. Boa noite, professora. Conseguiu entrar, né? Finalmente. Então, gente, o que seria uma variação de objeto? Vocês têm ideia? Objeto de coleta, professora? Como? Cortou. Um objeto de coleta. como assim? Tipo assim, a amostra, uma amostra que seja coletada, seria isso? Não necessariamente. Só para ficar mais claro, aí depois eu pego esse exemplo aí. Então, a variação de objeto seria, por exemplo, um equipamento que você estaria utilizando. Tá? Aplicando aí no que foi dito da coleta, se você utilizar, por exemplo, vários coletores diferentes, tá? Então, pode ser, vamos supor, que dependendo da análise que vocês tenham que fazer, o coletor, ele obrigatoriamente precisa ser, não pode ser transparente. Tô só chutando um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que assim funciona. Vamos supor, o coletor que ele não pode ser diferente, ou não pode ser transparente. Aí vocês pegam coletores tanto transparentes quanto os que não são transparentes. Ou seja, a variação objeto que você não percebeu, né, porque você usou coletores diferentes, então, isso vai fazer com que o seu resultado dê errado. Tá? Porque aqueles que foram coletados em material, né, em coletores transparentes, vão influenciar no resultado. Certo? Agora, se você quer justamente comparar eles e você anota que a amostra A foi em coletor todo fechado lá, material sem ser transparente, e a amostra B foi em material transparente, então, isso é uma variação de objeto a qual você coletou, e você vai conseguir saber de quem era a amostra transparente e qual era a amostra sem o coletor estar transparente. Deu pra entender? Outro exemplo, se vocês forem, por exemplo, quem trabalha verificando pressão, tá? Então, a gente sabe que existe aqueles tensiômetros de pulso, né, aqueles digitais de pulso, e a gente já sabe que ele não é, né, fiel, a gente sabe disso. Por exemplo, eu tinha um aqui em casa que a pressão de todo mundo deu igual, só que mãe é hipertensa, mãe tem 75 anos, a pressão da minha irmã naturalmente é mais baixa, em torno de nove e pouco, a minha na média de onze e pouco, e meu cunhado é na média de doze para treze, e aí a pressão de todo mundo estava dando igual, né, então, o aparelho estava com defeito. E aí, vamos supor que você vai fazer um estudo, você não está querendo comparar equipamentos, tá? O seu foco aqui seria a pressão das pessoas, verificação da pressão arterial. Só que aí você usa dois tipos de aparelhos para verificar a pressão, você usa o equipamento digital de pulso e você usa o tradicional, né, aquele de braço com os fignomanômetros, bar de mercúrio e tal. Então, esse segundo, ele possui, né, uma qualidade no resultado, né, ele é muito mais cidedigno do que o digital, que às vezes uma pilha estando fraca, né, faz com que o resultado seja diferente. Então, se você não usa o mesmo tipo de equipamento ou usa equipamentos diferentes e não identifica quem foi feito coleta com cada equipamento, você pode estar criando resultados errados no seu trabalho, tá? Então, é importante que vocês, quando possível, utilizem, se for utilizar mais de um equipamento, utilize a mesma marca e modelo, tá? Mesma marca e modelo para impedir que o seu estudo ele dê resultados ambíguos. Lembra que a gente falou de resultados ambíguos na semana passada? Então, resultados ambíguos seriam aqueles resultados que não são a realidade, que pode dar margem a interpretações diferentes. Isso porque os seus dados foram coletados de forma que eles não traziam ali de fato a realidade. E quando a gente fala de variação de populações, vocês têm ideia? Tem gente? Seria regional, professora, a variação de população, tipo, população indígena, população da capital, assim? Seria isso? Pode ser, no sentido mais micro, vamos dizer assim, mas também pode ser, por exemplo, em relação à origem da pessoa, se ela, por exemplo, é aqui do Brasil ou se ela é do Japão, se ela é de Portugal, né? Então, a gente tem essas variações de populações que vão, dependendo do estudo, fazer diferença. se você consegue identificar, se você colocar no seu trabalho, né, de onde é cada pessoa. Se você não coloca, então, você vai estar dando margem para interpretações erradas. Por quê? Porque dependendo da origem daquela pessoa, ele teria um resultado diferente. Como você não coletou a origem, você vai trabalhar com a média e a média não reflete a realidade em alguns tipos de estudo, tá bom? Com os exemplos vai ficar mais fácil de vocês estarem fazendo a compreensão, a interpretação melhor do que eu estou falando. Então, vamos aos exemplos. Sim, antes de ir para os exemplos, os tipos de variações, como eu falei para vocês, elas estão relacionadas com os fatores de estudo. Então, cada estudo vai poder ou não ter variação entre indivíduos, objetos ou populações. Então, pode ser que o seu trabalho não tenha nenhuma variação ou pode ser que tenha várias variações, certo? Como eu disse, cada estudo é que vai determinar isso. E isso é importante que vocês observem antes, né, antes de coletar os dados, ou seja, durante a escrita da metodologia de vocês. A variação ao acaso, né, vai fazer, faz com que a gente tenha variações. Então, variação de idade, de altura, de peso, né, só para citar algumas, isso depende de cada indivíduo, ou seja, isso é variação ao acaso, isso acontece naturalmente. E é necessário que você colete essas informações, dependendo do seu estudo, para que você não gere resultados ambíguos. Quando você não coleta esses dados, você deixa de ter uma variação e passa a ter o que a gente chama de... para mim ficou mudo. Para mais alguém está mudo? Para mim, 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 para mim também, está mudo. Está mudo ainda. a aula dela está mudo, só estou ouvindo a voz de vocês. Só estou ouvindo vocês também. A professora sumiu também, não estou vendo não. Está mudo, acho que já já ela volta. Está paralisada. Lênia avisou no grupo que a conexão dela caiu e te aguardando para recomeçar. Está certo, obrigada. Por nada. Toda mudinha, gata. Obrigada. e aí, e aí, E aí, Rose? Como é que tu tá, Rose? Minha luzinha, Rose Crate. Deixe-me sair. Deixe-me sair. E aí, hein? Boa noite. É aproveita de dormir, né? Chega a hora da zoeira. Faldade, missa, mulher. Eu fico vendo só... Eu fico vendo só com os amigurumi pelo Instagram. É o mulher, Ju! Oi, Rose! Cheguei agora. Cheguei agora pra reunião, dei-tei aqui. Vamos torcer lá pra carregar e acompanhar a aula. É isso, hein? Fechoso. Ele cortou o cabelo. Menino... É bombado, é? Não, eu tô só bombando. Vocês também, hein? Eu tava convidado, mas fiquei bom. Glória a Jesus. Foi meu, viu? É o quê? Deus é meu. Deus é perfeito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Coloque os troques de mel hoje. Quem engordou muito? Quem é eu? Ju. Eu? Mulher, engordei, emagreci, engordei, emagreci, engordei, emagreci. Mas tô do mesmo peso, Luiz. É, engordei, foi? É, eu tô do mesmo pesquisada. Tu tá achando, tu tá achando, mas gorda é mulher. Não acaba comigo, não? Acaba no jeito, de jeito, de estima. Fiz demência. Eu gostei, então, que eu tô me parecendo um piso. Quero passar igual, meu filho. É a câmera, Lourinha, que tá próximo do rosto dela, Lourinha. É, né? Fabiana, tá vendo? Fabiana só viu como é o negócio. É a câmera que tá em cima de mim, mulher. Fabiana, sumida. Então, a gente tem que fazer assim pra ficar mais magra, né? A cara, Fabiana. E ela mostra... Mostra a cara, Fabiana. Posso mostrar não, tô de prantão, gente. Tá de prantão, hein? Tô de prantão, posso mostrar não. Tô magra, mas é, irmã. Plena. É. Magra, você. Eu não tenho jeito, não. Eu não tenho jeito, não, meu filho. Tu engordou, você fez isso? Não, tô tendo jeito. Mas tem jeito de emagrecer, não. Eu engordei, tô com 80 quilos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu tô com 100. Gente, vocês estão me ouvindo? Voltei. Tô escutando aí, falando de peso. Pegou no flagra. Tá me dito que engordou mais nessa quarentena. Tá me esperando. Foi lurdinha, Crênia, fazendo zona. Desculpa, gente. Eu cheguei, tive um susto agora. Eu gelei. Porque eu fui ver... Porque tava sem internet nenhuma, né? Como se tivesse desligado o roteador. Aí eu fui ver o roteador. Minha mãe fica aqui na sala, que é do lado. E aí ela não tava. Não tinha ninguém na sala. Só que o roteador tava fora da tomada. O conector do roteador tava fora. Eu, ai, meu Deus. O que foi isso? Aí eu fui perguntar pro meu cunhado. Aí ele diz, não, não fui eu, não. Aí eu pronto. Fantástico. Justamente. Aí mãe, não, foi o TED, meu gatinho, né? Ele veio aqui e derrubou as coisas. Aí mãe, só fez botar o negócio em cima e não verificou a tomada. Aí eu vou, menos mal, né? Pelo menos foi algo sobrenatural. Então, gente. É, desculpa aí. A gente acabou interrompendo a aula por alguns minutos. Por algo inesperado. Eu até pensei, Clênia. Disclênia foi arrebatada e eu fiquei. Ah, meu Deus. Então, continuando, gente. Eu tava falando aqui sobre a questão do ruído, não foi? Vocês chegaram a ouvir ainda? Então, deixa eu só repetir pra pegar a continuidade do raciocínio. Então, eu tava falando que a variação ao acaso, ela existe, né? Naturalmente, a questão de altura, cor da pele, peso, né? Entre outros fatores que a gente já falou. E que, dependendo do estudo, estes dados precisam ser coletados. Quando a gente não coleta esses dados, havendo a necessidade, ou seja, você tinha necessidade de coletar, mas você não coletou. Então, essa variação, ela vai ser chamada agora de ruído. E esse ruído, que foi bem quando caiu, né? Conexão. Esse ruído vai ser o grito de desespero de vocês ao final do trabalho. Porque o trabalho não vai ter valido de nada, porque você não coletou esses dados que seriam importantes. Então, quando a gente for falando dos exemplos aqui, vocês vão ver o quanto que é importante verificar se o seu trabalho tem ou não variação. Então, se você estiver interessado em saber se a população de origem africana e asiática diferem na glicemia no sangue. Então, a variação devido à idade, se você não tiver coletado, é um ruído. Exemplo, se você quer coletar a glicemia de alguém, de alguém não, né? De um grupo de pessoas. Só que você coletou ali durante tanto tempo. E você sabe que você coletou desde crianças até idosos. Mas em nenhum momento você anotou, né? Você coletou o dado da idade dessas pessoas. Seu trabalho em relação a verificar se a população está com diabetes... Se tem problema de diabetes ou não. Vai ser útil? Não. Por quê? Porque, de acordo com a idade, a gente sabe que existe uma variação natural da taxa glicêmica. Então, se sua população foi na maioria criança, né? Mas você não vai poder dizer no resultado, né? Depois que você coletou os dados, foi para casa, tudo. Você não tem mais contato com as pessoas. Você está só analisando seus resultados. Como é que você vai saber qual a faixa etária de cada um? Para poder analisar os resultados, se você não coletou esse dado? Olha o ruído que se transformou no grito e desespero. O trabalho foi por água abaixo. Tá bom? Então, no caso aqui, eu tenho a variação de população. Que é de origem africana e de origem asiática. Então, eu estou colocando esse dado. Só que eu quero trabalhar com a questão glicêmica, mas eu não usei a idade. Não peguei o dado idade. Então, meu trabalho foi por água abaixo. Já se eu estiver interessada em saber como a glicemia varia com a idade, e eu não pegar quem era da África e quem era da Ásia, eu também vou ter um ruído. Por quê? Porque nessas duas regiões, a gente tem níveis nutricionais diferentes. Por exemplo, na Ásia, principalmente se a gente estiver falando do Japão, a gente sabe que os cuidados alimentares dessa população, o nível nutricional, são muito melhores. A expectativa de vida de lá é muito maior, muito superior à das maiores do mundo. Em compensação, se a gente estiver falando da África, vamos supor que eu estiver coletando os dados na Etiópia, onde é um país paupérrimo, a expectativa de vida lá é super baixa, as pessoas têm um déficit nutricional muito alto. Então, é lógico que a gente vai ter uma influência na taxa glicêmica dessas pessoas. Então, vejam o quanto que é importante, está identificando quais são as variações que podem estar existindo no seu estudo. Lembre-se que a estatística é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados. Então, quando você estiver desenvolvendo a sua metodologia, você também já vai pensando em qual estatística você deve utilizar, porque dessa forma você já vai estar traçando a sua metodologia com os dados necessários para uma avaliação estatística. Porque, caso contrário, você pode ter coletado um monte de dados que também não vão servir porque você não utilizou os dados da forma que seria necessária para ser analisada no método estatístico. Quem vai ajudar vocês a determinar qual é a estatística que vocês vão utilizar? A literatura, tá? Então, à medida que vocês estudarem, que vocês lerem os artigos, que vocês vão estar vendo publicações com temas aos quais vocês estão trabalhando, querem trabalhar, então vocês vão ver quais são os métodos estatísticos que eles estão utilizando. E aí vocês utilizam também. Isso aí não é plágio, não. Isso aí é correto ser feito. Então, dois mitos sobre fazer ciência. Um deles é, não importa como vou coletar meus dados, haverá sempre um processo estatístico para analisá-los. Não. Você tem que ser focado. Você tem que coletar já a quantidade de dados necessários para a sua pesquisa. Além do que, a gente tem pesquisa que vai envolver um custo. Você vai gastar dinheiro para poder realizar os experimentos, comprar materiais, entre outras coisas. Então, se você não vai focado, você pode estar perdendo tempo e dinheiro. Trazer o exemplo que a gente estava falando da questão da glicemia. Então, do que adianta eu coletar a glicemia de mil pessoas, se no final eu não peguei a idade delas? Não é? Então, vai chegar no final, eu vou ter gastado uma fortuna, porque essas fitinhas de glicemia não são baratas. Eu vou ter gastado uma fortuna e o meu trabalho não serviu para nada. A não ser que eu, vislumbrando essa questão da variação da idade, eu foque meu estudo apenas, por exemplo, eu vou apenas coletar dados de pessoas de 25 a 30 anos. Então, nessa faixa etária, não vai ter variação glicêmica. E aí, sim, você talvez não precise estar coletando a idade dessas pessoas, porque você deixou uma faixa etária muito pequena, muito curta, que não vai ter influência ali no seu trabalho. Outro mito é, se eu coletar um monte de dados, algo interessante aparecerá e eu serei capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Então, também não faça isso. Seja focado, trabalhe já na quantidade necessária de dados para o seu trabalho. Então, se você só precisa, vamos supor, de 50, para que você vai coletar 500? Ah, porque eu estou aproveitando aqui, eu coletar um monte e no final eu vejo o que é que eu aproveito ou não. Não, já foque no que você quer, certo? Não vá nessa onda, não, que no final você vai ter perdido tempo e dinheiro. E talvez, no final, por você não ter focado, o seu trabalho também nem consiga chegar no objetivo de vocês. Então, leia sobre o assunto. Veja o que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema. E aí, com isso, vocês vão conseguir saber quais as metodologias que esses autores utilizaram. Consequentemente, você vai conseguir utilizá-los também na sua pesquisa. E aí, estudo controle. Vocês sabem o que é? Não? É o estudo de um desenvolvimento de um controle como esse aí, de um PS4? Sei não. Então, lógico que teve bastante estudo, né? Porque a tecnologia de um controle como esse é muito sofisticada. Mas não estamos falando, né, de um estudo, de um controle propriamente dito, né? Literalmente falando. Então, estudo controle. Antes da gente chegar nele, vamos ver um exemplo. Então, você quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade de tirar boas notas nesta disciplina. Aí, você pega, todos os dias, você pega e toma Coca-Cola. Você vai tomando Coca-Cola durante todo o dia ali naquele período da aula, né? Vamos supor, seis meses. No fim, você teve uma boa nota. Conclusão. Coca-Cola faz aumentar o seu rendimento. E aí? O que é que vocês acham? Tá certo esse estudo? É ok, Milena? Que não. Que isso não tem como dar certo. Pelo menos não do meu ponto de vista. Tá, mas por quê? Talvez esteja associada ao meu prazer de tomar Coca-Cola. Então, eu fico mais feliz. Só se for em relação a isso. Mas utilidade, eu não vejo ainda não. Então, quem poderia sugerir aí algo que... Um estudo referente a isso. Para a gente avaliar se a Coca-Cola faz ou não aumentar o rendimento. Eu acho que... No caso, seria aumentar o número de pessoas, né? De estudo. Não. Breno, você ia falar... Não, Rosina, Rosclay. Eu acho que teria que separar um grupo de pessoas. Colocar todo mundo para estudar a mesma coisa, ao mesmo horário. É o mesmo tanto. Fazer com que se alinhassem todas as pessoas. E aí, dava Coca-Cola para umas e para outras não. E depois faria uma prova e depois veria esse rendimento. E ainda assim, teria muita falha, porque mesmo que estudassem a mesma coisa, sempre alguém vai ter mais conhecimento do que outra pessoa pela vida mesmo, né? Então, acho que esse estudo veio furado da Coca-Cola. Tá chegando, mas tá chegando. Seu raciocínio foi correto. Diga, Luciné. Levantou a mão. Liga o microfone. Então, professora, seria pelo fato do estímulo? Não pelo fato da Coca-Cola em si aumentar a sua capacidade, mas pela questão do estímulo? Não. Então, o raciocínio da Brenda foi o que chegou mais próximo do que a gente quer, tá? Que, no caso, a gente teria que aplicar um estudo controle, né? Seria um método de se utilizar nesse tipo de pesquisa para a gente poder aferir se realmente teria condições de a Coca-Cola aumentar ou não o rendimento. Então, qual é o problema e qual a solução deste estudo? Então, vamos lá. A gente precisa, antes de eu explicar o que seria o estudo controle, né? A gente faria o estudo da seguinte forma. Eu teria dois grupos, tá? Vamos supor que eu tivesse uma sala com 100 alunos. Eu dividiria a sala em dois, 50 e 50, tá? E aí, pegando um pouquinho do que a Brenda falou, só que agora vamos aperfeiçoar mais. Então, nesses grupos de 50, eu separaria excelentes alunos nos dois grupos, alunos medianos nos dois grupos e alunos mais fracos nos dois grupos, tá? Então, eu teria, né, similaridade entre os dois grupos. Teria representantes no grupo A e representantes de todos os grupos no grupo B. Peraí, gente. O meu gatinho tá querendo brigar aqui. Só um segundo. Eita que meus bichinhos, hoje não tão querendo que eu dê aula, não. Pera, Sérgio. Então, ó, ó, gente, meu Brancão. Meu Brancão, ele perdeu a patinha em junho. Teve que amputar. Diga oi pro povo e deixá-lo. É lindo. É lindo. Eu vi que ele teve que amputar a patinha e fiquei curiosa pra saber o que foi. Foi, a gente não sabe... Não, fica aqui, não vai pra lá, não. É, a gente não sabe exatamente o que foi. Ele sofreu um acidente, teve fratura exposta, quebrou o quadril. Foi um negócio bem feio. Graças a Deus, agora ele tá se recuperando. Vai ter que fazer outra cirurgia pra tirar um dos parafusos da placa que colocou no quadril, mas dentro dos males, o menor. Então, lá no nosso estudo controle, como que a gente vai fazer? Eu separei meus dois grupos, cada grupo, né, em três. Excelentes alunos, alunos medianos e alunos excelentes. Pra cá, Simon. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai pegar num grupo, a gente coloca, a gente dá Coca-Cola pra os alunos estarem tomando, tá? Vamos pôr, no grupo A, eles vão estar tomando Coca-Cola. No grupo B, eles não vão tomar nada, vão seguir normalmente, tá? Por quê? Porque pode ter sido simplesmente a questão dele ter estudado. Ele estudou e com isso ele teve boas notas, e não porque a Coca-Cola influenciou. Professora? Oi? A senhora deixou de espelhar o conteúdo, ou é só pra mim que ele sumiu? Não, tá espelhando. Tá espelhando. O meu tá aparecendo. Não, tá aparecendo. O conteúdo tá. Agora, a professora, eu tô vendo mais nada. Não, mas o que importa aqui é ver o conteúdo. Então, gente, dessa forma, eu conseguiria, durante um período de estudo, poderia ser, por exemplo, o semestre inteiro, e aí, ao final, eu verificaria a nota daquelas pessoas. Então, no grupo A, que era o que tava, né, com o parâmetro de investigação, que é a Coca-Cola. Se as notas melhoraram, vamos pôr, os grupos, o grupo dos alunos excelentes não tinha o que melhorar, porque eles já estavam lá no topo. Se os medianos subiram e os mais fracos também subiram, então eu posso dizer que a Coca-Cola influenciou, certo? Se, pelo contrário, no lugar de aumentar, o rendimento deles diminuíram, aí eu posso dizer que a Coca-Cola influenciou de forma negativa no rendimento daqueles alunos. E se não fez diferença, então, né, significa que não faz diferença. Assim, no máximo, fez com que a pessoa aumentasse uns quilinhos, né, talvez influenciasse na diabetes, mas em questão do rendimento, não. Então, definição do estudo controle. Então, o estudo controle é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas. Então, no exemplo que a gente trouxe agora, eu vou ter um grupo onde eu vou trazer o parâmetro de investigação, que seria a Coca-Cola, e o outro grupo que não vai estar sofrendo influência nenhuma, que é justamente o que eu vou estar comparando para verificar se o que eu estou querendo investigar vai fazer diferença ou não, tá? Então, como no exemplo 1 aqui, a gente trouxe a questão das pessoas que tomaram ou não Coca-Cola. E como exemplo 2, a gente pode estar trazendo pessoas que fumam versus pessoas que não fumam. Então, hoje, né, já se sabe que pessoas que fumam, eles possuem uma chance muito maior de desenvolver doenças pulmonares, uma chance muito maior de ter câncer do que aquelas pessoas que não fumam. Não significa que aquelas pessoas que não fumam, elas não possam ter doenças pulmonares, tá, gente? É bom deixar isso bem claro. Mas aí, isso é uma outra coisa que é necessário na interpretação durante o estudo. Exemplo, eu acho que todo mundo aqui sabe, né, que a chance de uma pessoa que fuma ter câncer no pulmão é muito maior do que aquelas pessoas que não fumam. Mas você pode conhecer pessoas que fumaram a vida toda e nunca tiveram problema, né, nunca desenvolveram câncer de pulmão. Então, em compensação, você pode ter pessoas que nunca fumaram na vida e que tiveram câncer de pulmão. A gente não tem esse cenário. Então, quando isso acontecer, aí a gente traz uma outra coisa que a gente pode estar colocando no nosso trabalho quando for interpretar os nossos resultados. É a questão de desvio padrão. Então, vamos dizer assim, que na regra, né, pessoas que fumam, elas vão ter um pulmão muito mais danificado do que aquelas pessoas que não fumam. Mas uma pessoa que não fuma, ela pode sim desenvolver alguns problemas de saúde. Então, vamos supor que no estudo que você estivesse fazendo, comparando, né, essa questão do tecido pulmonar de pessoas que fumam versus a que não fumam, vamos supor que uma pessoa, ela desenvolveu câncer, câncer de pulmão. Então, dentro de todos ali, uma pessoa que não fumava, ela desenvolveu câncer. Então, você vai fazer o quê? Isso vai ser o que a gente chama de desvio padrão. Ela saiu daquela média. Então, a gente precisa saber quando a gente utiliza ou não esse resultado. Outro exemplo, vamos falar na questão de altura. Vamos supor que tem até outros exemplos, eu acho que, não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas tem os outros exemplos, mais pra frente, que a gente vai falar nessa questão de altura. Mas só pra adiantando, já que eu entrei no mérito do desvio padrão. Então, vamos supor que eu estou avaliando a média de altura da população. E a média de altura de, vamos supor, a média de altura dos alunos lá da Santa Emília. É um metro, vamos supor que seja um metro e setenta. Onde a pessoa mais alta tinha um metro e noventa e dois. Então, eu posso fazer a média, tá? Com esses números. Só que, vamos supor, chegou um aluno que ele tinha dois metros e trinta. Olha a diferença do teto que a gente tinha de um e noventa e dois para dois metros e trinta. A gente tem trinta e oito centímetros aí a mais. Então, no que a gente antes tinha uma média de setenta, um metro e setenta, com esse aluno que chegou, que tem essa altura muito fora do normal, né? Ele vai fazer com que a média suba. Mas isso faz parte da realidade? Não. Aquela média subindo não faz parte da realidade. Por isso que a gente tem o desvio padrão. Que mostra que aquele indivíduo, ele saiu do que a gente tinha como média. E aí, é importante saber interpretar esses dados quando vocês estiverem interpretando os próprios dados de vocês quando vocês coletarem os dados, fizerem a coleta de dados de vocês, certo? Então, a gente pode ter dois tipos de controle. O que a gente chama de controle negativo. Exemplo, eu quero saber se uma pulmada A vai ser útil para controlar verrugas. Aí, eu pego o que a gente chama de grupo experimental. Vai ser aquele grupo onde eu vou estar fazendo a manipulação. E aí, eu aplico a pulmada A. Já no grupo controle, a pessoa vai ter a verruga e eu não aplico nada. Então, eu vou ver como, vamos dizer assim, seria o avanço natural daquela verruga. Então, naturalmente, ela vai evoluindo desta forma. E aí, no outro grupo, eu pego, aplico a pulmada. Para saber se é a pulmada que está influenciando ou não. Ou se seria, de forma, naturalmente, aquela verruga estaria evoluindo daquele jeito mesmo. Então, eu preciso ter esse grupo controle. Já no controle positivo, eu quero saber, agora eu vou comparar dois experimentos. Eu quero saber se a pulmada B é melhor do que a pulmada A. Então, eu peguei a pulmada A, fiz o estudo com ela, vi que ela é eficaz. Para combater a verruga. Vamos supor que a pulmada A, ela, você passando a pulmada A, ela elimine a verruga, tá? Só que ela elimina em uma semana e ela deixa cicatriz. E aí, eu pego, eu quero desenvolver uma outra pulmada. Para ver se ela é mais eficaz. E aí, nessa outra pulmada, eu descubro que ela também é eficaz, tá? Então, eu faço o seguinte. No grupo experimental, eu aplico a pulmada B, que é agora quem eu estou querendo investigar. E coloco um grupo controle positivo, que é a pulmada A. Então, eu já sei, né, como a pulmada A vai estar evoluindo e agora eu vou comparar com a pulmada B. E aí, no final, eu descubro que a pulmada B também é eficaz, só que ela demora um mês para eliminar a verruga, só que ela não deixa cicatriz. Então, o que isso significa? Que as duas são eficazes, que as duas trazem bons resultados. E aí, para a indústria farmacêutica, para a área de saúde, isso vai ser muito efetivo. Isso a gente vê demais, tá? Então, por exemplo, dependendo do uso, né, da localização da verruga, vamos supor que a pessoa está com a verruga no rosto. Então, não é legal você ter cicatrizes no rosto, certo? Então, você pega, usa a pulmada B. Você vai passar um mês, né, com a verruga ali, mas também, quando ela eliminar, ela não vai deixar nenhuma marca no seu rosto. Em compensação, tem uma outra pessoa que ela está com a verruga no joelho. Quem teve uma boa infância, tem um joelho bem arrebentado, né, cheio de cicatrizes. Então, pá, é no joelho. Tem problema não, a cicatriz a mais ou a menos. Coloca a pulmada A, porque em uma semana elimina logo, eu me livro logo disso. Não faço questão de ter uma cicatriz ali. Então, vejam como, dependendo do uso, eu posso estar utilizando pulmada A ou a pulmada B. Então, isso é muito comum na indústria farmacêutica também, por exemplo, quando a gente tem princípio ativo diferente. Então, são medicações onde elas têm o mesmo objetivo, mas possuem princípios ativos diferenciados. E isso ajuda para quê? Para, por exemplo, pessoas que apresentam alergia, como eu. Eu, no meu caso, eu não posso estar tomando de pirona. Então, se eu tiver uma dor, por exemplo, eu não vou estar tomando de pirona, eu vou estar tomando paracetamol. Ah, então, a indústria farmacêutica trabalha muito com essa questão do controle, do grupo controle. Então, dando continuidade, a gente tem o procedimento cego, que é o processo no qual o investigador que está a fazer o experimento não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. Agora, com essa questão do COVID, muitas situações de estudo-controle, procedimentos cegos estão sendo feitos. Então, quando nem o paciente, nem o investigador sabe qual é o tratamento que receberam, a gente diz que temos um procedimento duplamente cego. E, muitas vezes, a gente tem uma associação entre um procedimento cego e o placebo. O placebo é um tratamento desenhado para parecer exatamente como tratamento verdadeiro, só que sem o parâmetro de investigação. Aquilo que a gente chama de pílula de farinha, por exemplo. Então, você vai estar ali dando a medicação, a suposta medicação para o paciente, mas, na verdade, ali não tem nada dentro, nada de substância que possa estar influenciando ali no tratamento daquele paciente. Então, isso muitas vezes é utilizado, por exemplo, quando a gente está querendo investigar se aquelas manifestações clínicas elas são, vamos supor, de cunho psicológico, tá? Então, muitas vezes a gente, a pessoa pode receber um paciente onde eles diz, ai, meu Deus, estou morrendo de dor de cabeça. Todo dia, no final da tarde, minha cabeça começa a doer, né? Começa a latejar e aí eu tenho. Aí a pessoa fala assim, eu tenho que tomar uma medicação. Não é aquelas pessoas hipocondridas. Então, vamos supor que essa pessoa já tenha feito um monte de exame e que fisicamente ela não demonstrou nada. E aí você pega e diz, ah, fulana, vem cá, eu tenho uma medicação maravilhosa, mas ela é extremamente forte, ela está sendo estudada lá onde eu trabalho. Se você quiser, eu posso arrumar para você, mas não diz para ninguém, não. Aí você pega uma pílulazinha de farinha, um comprimido falso ali, você pega e entrega lá para a pessoa. Aí no outro dia você conversa com ela, e aí, a dor de cabeça passou? Aí ela diz para você, ah, passou, aquela medicação é forte mesmo, viu? Serviu para mim, eu passei, até hoje eu estou sem ter dor de cabeça. Ou seja, não era nada físico que a pessoa tinha, era só algo psicológico que estava influenciando ali nas manifestações que ela estava dizendo que estava tendo, né, de forma física. Então, gente, finalizando a aula da semana passada, né, agora, a gente tem a nossa segunda atividade, que são essas quatro questões, onde vocês, não vai ficar na folha de caderno, né, eu falei para vocês que eu vou estar colocando na, como é que chama, no Google, né, para que vocês respondam assim que a gente terminar a nossa terceira aula. Então, essa aula de hoje é a aula dois, aonde a gente tem as seguintes perguntas. A pergunta é a que tenta responder com o seu trabalho. Então, vocês vão me dizer qual é a pergunta norteadora de vocês. Lembrando que para responder essas perguntas, não é proibido pensar, tá? Podem pensar à vontade, pensar não dói, tá? Levem com seriedade, porque como eu falei para vocês, à medida que vocês vão estar construindo, respondendo esses exercícios, automaticamente, vocês vão estar aí construindo o trabalho de vocês. Só um segundo, gente. Então, a segunda pergunta é, por que é importante a questão que está a estudar? Convença-me que é importante. Ou seja, eu quero que você diga aqui qual é a sua justificativa. Lembrando que a justificativa é do ponto de vista da ciência, e não do ponto de vista pessoal. Por mais que você tenha trazido algo pessoal que fez com que você tenha interesse naquela temática, mas lembrando que a gente já falou nas aulas anteriores, na introdução, vocês vão estar trazendo dados e informações que vão ajudar vocês justamente a dar, fazer um link para justificar o trabalho de vocês, certo? com os dados apresentados anteriormente na introdução. Terceira pergunta. Vocês vão dizer qual é a hipótese do trabalho de vocês, né? Que seria o que vocês acham que vão estar influenciando o trabalho, que seria a resposta da pergunta de vocês, e quais as previsões da hipótese, ou seja, os resultados esperados do trabalho de vocês, tá? Então, a gente termina aqui a nossa aula 2, e vamos iniciar agora a nossa aula 3. Vocês estão conseguindo ver? Estão vendo? Sim, professor. Estou vendo. Vamos começar, então. Quieto, rapaz. Então, vamos lá. Continuando aqui com o nosso método científico, né? A gente viu algumas formas de coleta de dados para chegar na nossa avaliação de hipótese. Então, a gente ainda vai ficar trazendo exemplos em relação a como a gente poderia estar traçando uma metodologia para a gente alcançar os nossos objetivos, tá? Então, primeira pergunta da atividade 3. Como testar sua hipótese? Ou seja, vocês vão me dizer como que vocês vão coletar os dados de vocês. Aqui eu não quero que vocês coloquem nada aprofundado, não. Tá? Lógico, no trabalho de vocês, depois vocês vão colocar com mais detalhes. Mas aqui eu quero só que você me diga se o trabalho de vocês vão ser de campo ou bibliográfico. Então... Professora, desculpa interromper. Essa coleta de dados pode ser via rede social, via online? Por exemplo, já que nessa pandemia... Dependendo do trabalho, sim. Existem inúmeros trabalhos que, independente da pandemia, tem muitos trabalhos que eles são realizados virtualmente, tá? No caso... A gente vai falar mais para frente do comitê de ética, mas no caso, como você não vai estar diretamente com a pessoa, né? De forma virtual. Como, por exemplo, você pode utilizar até a própria plataforma do Google. Como eu falei, que eu vou colocar a atividade para vocês, Então, nessa atividade que eu vou estar enviando, vocês podem também estar criando algo semelhante no Google para enviar para as pessoas participarem. E aí, no caso, na folha, vamos dizer assim, de apresentação, você deixa bem claro, né? O objetivo do trabalho, riscos, benefícios, tudo isso a gente vai falar mais para frente. Mas aí você deixa bem claro tudo que você vai fazendo no seu trabalho e coloca no final. Concordo com a realização ao, vamos supor, ao passar a página, né? Eu concordo com os termos aqui da pesquisa, certo? Então, quem leu e não concordou é só não responder. Quem leu e concordou, aí passa adiante e vai respondendo. E aí, no final, você vai estar, você vai receber aí os dados desse participante. Certo? É, professora, entendi. Obrigada. De nada. Então, como eu disse aqui, são só exemplos. A gente tem muito mais, né, leques de opções de desenvolvimento de metodologia. Mas vamos supor que eu tenha uma manipulação experimental. Então, o pesquisador, ele vai estar fazendo alterações no seu sistema experimental e medindo o efeito de cada alteração que ele está estudando. Já no estudo observacional, o pesquisador, ele não vai estar manipulando nada. Ele apenas vai estar observando as relações entre as variáveis. Então, no grupo experimental, eu vou estar testando, manipulando ali as coisas. que eu pré-definir antes, né, na minha metodologia. Já no estudo observacional, eu não vou estar manipulando nada. Eu não vou estar influenciando ali, em nada, os meus, os meus participantes da pesquisa. Porque senão, o meu resultado, né, ele vai ser, como é que chama? Ele vai ser manipulável. Não seriam os resultados reais. Então, no estudo observacional, eu devo criar um, vamos supor, um checklist, um protocolo ali, de dados que eu preciso estar coletando. E aí, com esse checklist, vamos supor que eu esteja trabalhando, fazendo uma pesquisa observacional, onde eu quero investigar a utilização dos EPIs pelos profissionais de saúde numa urgência, né, no setor de urgência de um hospital. Aí, no meu checklist lá, vai ter atendimento, né, o número de atendimento lá que eu observei, qual profissional, vamos supor, ah, teve enfermeiro, teve médico, teve fisioterapeuta, seja lá quem teve técnico de enfermagem. Usou luva, aí eu tenho lá os meus quadradinhos para ficar, porque como é observacional, né, e principalmente nessa questão de urgência, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, então, eu vou bem rápido, né, eu vou só dando os cliques e os checklists do que a pessoa fez ou deixou de fazer, né, dependendo dos dados que eu estou querendo coletar, certo? Continuando, então, o bom desenho amostral vai ser um compromisso entre a quantidade de informação, de informações que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Hein, gente? O que é que eu estou querendo dizer com essa frase? Bora, gente, respondam aí. Tinha ficado um mudo ali, professora. Ah, tá. Então, um bom desenho amostral é um compromisso entre a quantidade de informações que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. O que é que eu quero dizer com isso? Hein, gente? O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho, professora, que, independente do recurso que a gente tem à disposição, é a gente ter o compromisso, principalmente, de fazer esse desenho amostral, né? Primeiro, o compromisso independente do recurso, pelo menos foi isso que eu entendi. Quem tem outra opinião? Quanto mais informação você tiver, o recurso fica melhor, não é isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente deve interpretar aqui o início. Um bom desenho amostral significa o quê? Desenho amostral é igual à metodologia, tá? Então, uma boa metodologia é o compromisso entre a quantidade de informações que a gente pode ter em função dos recursos que a gente tem à disposição. ou seja, eu só vou conseguir ter uma boa metodologia se eu tiver um compromisso em desenvolver ela, ou seja, a quantidade de informação que eu vou conseguir ter no meu trabalho, vamos supor que eu pego, determino que eu quero ter, coletar dados de glicemia de mil pessoas, ou seja, a quantidade de informação. Então, eu preciso ter um compromisso dessa quantidade, com o recurso que eu tenho. Se eu só tenho dinheiro, se eu só tenho investimento para 100 pessoas, então, como é que eu vou conseguir as outras 900 que eu precisaria para complementar os meus mil? da minha metodologia. Então, a minha metodologia é um compromisso entre a quantidade de informação que eu vou ter no meu trabalho em função do dinheiro que eu tenho para realizar a minha pesquisa. Não só dinheiro, não é de todos os recursos. Então, por exemplo, um laboratório à disposição, equipamentos, tempo, o próprio dinheiro de deslocamento, de comprar material. Deu para entender? Gente, deu para entender? Ah, professora, eu acho que sim. Deu sim, professora. Então, vamos lá. Só um segundo, gente. Então, gente, esse é o compromisso que vocês têm que ter, tá? Se você, por exemplo, mesmo no trabalho bibliográfico, você pega e diz que você vai precisar visitar bibliotecas, parará, você precisa ter o dinheiro para se deslocar para ir a essas bibliotecas. Certo? Então, você precisa verificar se é possível isso. Então, a segunda questão da atividade 3. Existe variação entre indivíduos, objetos e ou populações? Então, como eu falei no início da aula, isso varia de acordo com o trabalho de cada um de vocês. Certo? Então, no seu trabalho, existe variação de indivíduo? Existe variação de objeto? Existe variação de populações? E isso não necessariamente é só para trabalho de campo, tá? Em trabalhos bibliográficos, vocês também vão ter que verificar isso, tá? Na sua pesquisa. Existe esse tipo de informação que você precisa coletar? Deu para entender, gente? Sim! Então, vamos lá, que bom que estou entendendo. E também pode ser que não tenha, tá, gente? Indivíduos. Ou, indivíduos não, desculpa. Não tenha variações, certo? Isso, como eu disse, vai ser de acordo com cada trabalho. Então, nessa pergunta, não é só para dizer se, ah, existe variação. Sim! Não! Eu quero que você diga qual é a variação. Vocês precisam racionalizar, tá? Qual é a variação que existe. Então, como eu falei, né, a gente tem variações ao acaso. Então, as variações ao acaso são a diferença entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Então, se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de altura, né, então a gente tem alturas aqui diferentes. Então, eu estou medindo a altura de pessoas. Então, só nessa imagem aqui a gente já vê, ó, que existem alturas diferentes e comparando esses dois grupos ainda tem, né, mais diferença ainda entre essas pessoas. Então, variações, elas existem. E aí, é importante você saber se no seu trabalho esta variação, ela vai ser importante para ser coletada. Então, suponha que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas subministrada à criança sobre a altura na adolescência. Então, vamos lá. A gente vai demorar um pouquinho interpretando esse estudo aqui, certo? Então, eu quero verificar se uma determinada dieta sendo administrada a crianças, se aquela dieta vai influenciar na altura delas. Ou seja, eu quero desenvolver uma dieta para que essas crianças, elas fiquem mais altas do que o que seria esperado. Como contornar a variação ao acaso? E aí, antes de vocês responderem, lembrem-se que um bom desenho experimental ou desenho amostral ou metodologia, é a mesma coisa, então, um bom desenho experimental vai minimizar as variações ao acaso, porque são variações que vocês vão estar coletando e sabendo, cada uma delas, de forma que a variação que você está testando possa mais facilmente ser detectada e não que tenha influência de uma variação que você não coletou. Então, vamos lá, vamos fazer aqui esse estudo, tá bom? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir uma pasta no Word, um arquivo no Word aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? deixa eu abrir aqui, cadê aqui? Então, esse meu estudo, ele vai durar 10 anos, vocês estão conseguindo visualizar aí no Word? Então, gente, tem, professora. Pronto, então, esse estudo, ele vai durar 10 anos. Durante esses 10 anos, eu vou pegar inicialmente, deixa eu botar aqui, inicialmente, eu vou pegar crianças de 5 anos, e, como o estudo, ele vai durar 10 anos, então, essas crianças, elas, ao final do estudo, estarão com 15 anos, tá bom? Certo? Então, obrigatoriamente, eu vou pegar crianças com 5 anos, e vou passar 10 anos estudando elas, então, quando eu terminar, né, vão estar ali com 15 anos. Então, durante esses 10 anos, eu vou estar dando o almoço dessas crianças para a dieta. com essa dieta específica que eu quero testar. E aí, ao final, eu vou verificar a altura delas, verificar se elas cresceram ou não, né, mais do que esperado. Então, tem alguma informação faltando aqui nesse estudo? Eu preciso coletar mais dados? Ou só isso aí é suficiente para a minha pesquisa daqui a 10 anos ser efetiva? E aí, o que é que vocês me dizem? O sexo das crianças? O sexo? Vou colocando aqui, depois eu vou dizendo se tem a ver ou não, tá? Então, vamos lá. O que são as opções? o peso? O peso? É o que? O peso? O peso? Sim. Mas vamos lá. O que mais? Professora, só o almoço não deveria ser a refeição completa, café, lanche, almoço? Então, vamos lá. Refeição completa, deveria ser toda a refeição durante os 10 anos. Certo. Então, o que está em vermelho aqui foi o que vocês disseram, mas que não é aplicável. Então, vamos lá. Então, trazendo essa informação que a Brenda falou, a gente precisa aferir uma outra coisa que tem a ver com isso. Classe social. Eu, em algum momento, falei qual era a classe social dessas crianças? Não. Não. Então, esqueci de colocar os dados aqui. Esse estudo vai estar sendo realizado numa escola com 100 crianças. Tá? Eita, tem um gato no cio aqui perto que está com a minha ação. Então, um dado que a gente precisa coletar é a classe social. Por quê? trazendo que a gente está fazendo esse estudo no Brasil, onde a gente sabe que existe uma variação gigantesca em relação à classe social, onde muitas vezes é uma realidade do nosso país, muitas crianças, elas acabam a única refeição ao dia que elas vão ter vai ser aquela refeição dada na escola. Então, se eu der só o almoço, aquela criança que só come na escola, né, e no caso só teria o almoço cedido pela escola, ela vai comer uma vez ao dia. Então, é lógico que o crescimento dela, tendo apenas uma refeição ao dia, vai naturalmente estar sendo comprometido, certo? Tem gente? Certo? Certo, professora. Certo, né? Então, através da classe social, para evitar que isso seja um ruído no meu trabalho, lembram que eu falei a questão do ruído que vira um grito de desespero depois? Então, para evitar que esse ruído esteja ali, eu preciso identificar, eu preciso coletar esse dado ou tentar contorná-lo na minha pesquisa, na minha coleta de dados. Então, para evitar que a classe social seja um fator que influencie nos meus resultados, né, gerando resultados ambíguos, então, eu pego para contornar o fator classe social, eu coloco a escola em tempo integral, fazendo com que agora as crianças tenham três refeições ao dia. Tá? Ah, professor, mas quem tem mais dinheiro pode comer mais de três vezes. Sim, mas as três principais refeições estão sendo dadas pela escola, então, eu tenho um controle maior. Aquela criança que vai ter algum lanche não vai influenciar tanto no crescimento dela quanto aquelas outras que estão tendo só as três refeições, certo? Qual outra coisa que a gente precisa estar coletando aqui? As doenças, né, que as crianças porventura podem ter, doença genética, alguma deficiência, eu acho que isso teria que ser levado para consideração. Tá, isso é importante, mas a gente tem outras informações que devem vir antes dessa. Não sei. Então, vamos lá, gente. Trazendo aqui, né, o que vocês falaram, o sexo, ele não vai ser influenciável. Por quê? Eu sei que existe sim variação entre altura entre homens e mulheres. Existe variação de altura entre mulheres e outras mulheres, entre homens e outros homens, né, então não seria essa forma que a gente iria estar coletando esse dado. A gente estaria trazendo aqui a hereditariedade. Tá? Hereditariedade barra genética. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, gente, que adianta eu estar coletando os dados, né, tudinho agora, ou fazendo o trabalho todo agora, e no final, dez anos depois, dizer, ah, a criança cresceu, ficou com a altura X. Como que eu vou saber se isso foi devido à alimentação ou não? hein? Porque naturalmente a criança vai crescer, né, se ela tá com cinco anos, ela chegar com quinze, lógico que ela não vai ter a mesma altura, não é não? É, porque se os pais delas têm uma altura, vamos dizer, mediana, e essa criança ficou um pouco maior que eles, então pode ter influenciado sim. Então, Milena, a gente precisa ter mais do que essa informação. por exemplo, eu tenho um primo que a minha tia, ela é menor do que eu. O marido dela, ele é um pouco, eu acho que ele deve ter no máximo um metro e setenta, ele não é alto, ele deve ter um metro e sessenta e pouco para um metro e setenta. E meu primo, eu acho que ele deve estar seus um e oitenta e pouco, por aí, quase um metro e noventa, ele é muito alto. e não teve nenhuma influência de alimentação de dieta rica para crescimento nem nada do tipo. Então, a gente precisa ter como base sim a altura dos pais, mas além disso, a gente precisa ter um outro parâmetro que é possível ser calculado. Hoje em dia já se sabe que em determinada idade da criança, você mede alguns ossos específicos e isso faz com que a gente tenha uma média de quanto aquela criança vai atingir de altura máxima. Então, eu calculando isso, eu vou conseguir identificar que independente de ser menino ou menina, eu vou ter quanto que aquela pessoa iria crescer. Certo? Outro fator que pode influenciar no crescimento é a atividade física. Todo mundo sabe que atividade física pode fazer com que você se desenvolva mais. Então, para evitar fatores que influenciem entre aqueles que fizeram ou não atividade física, a gente, como a escola vai ser integral, a gente agora vai morar e as crianças vão estar na escola estudando, no outro horário elas vão estar realizando alguma atividade física. Então, eu vou ter ali, eu vou estar fazendo, no caso, vou tentar contornar as variações ao acaso, que é esse foco desse exemplo. Então, eu vou estar investigando situações que poderiam estar influenciando no meu resultado, mas aí no momento que eu crio um padrão, então eu vou estar minimizando essas variações ao acaso. Então, vejam algumas informações que são cruciais para a gente pegar para no final, depois de 10 anos, a gente saber se realmente influenciou ou não. Pode ser que só no almoço eu desse a dieta específica, mas a criança além do almoço ela ia ter o café da manhã e o jantar, certo? Mesmo que só no almoço ela tivesse dieta. Mas aí eu teria questão contornando o fator classe social que iria influenciar, então eu contorno ali a questão da genética, né, hereditariedade que poderia estar influenciando para eu saber se aquela criança quando ela estivesse com 15 anos ela cresceu o esperado ou ela cresceu a mais ou a menos. Se eu não coletar esse dado aqui, como é que eu vou saber? Não tenho, né, eu não tenho como voltar no tempo eita, esqueci de coletar esse dado. Dez anos depois você se lembrou, ou seja, foi dez anos perdido da sua vida gastando tempo e dinheiro. E exercícios, tá? Deu para entender, gente? Esse exemplo? Deu sim, professora. Beleza. Deu. Então, deu sim. Vamos continuar agora. lembrando que um bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia vai minimizar as variações ao acaso de forma que a variação que a gente está estudando possa mais facilmente ser detectada. Se a gente não tivesse levantado essas informações que eu falei agora, a gente ia ficar perdido no final porque a gente não ia saber se realmente o que influenciou foi o almoço ou não. Ah, aquela criança ela cresceu tanto. Eita, mas quanto ela deveria crescer? Não sei porque eu não coletei esses dados. Certo? Então, por isso que é importante ter essa visão de quais fatores, quais variações vão estar influenciando na pesquisa de vocês. Então, a estatística ela vai ser uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitado, ou seja, uma amostra, com as características do universo da sua população a qual a amostra foi retirada. Então, vamos supor com esse exemplo da escola, né? Eu tenho, sei lá, quantas crianças no mundo e eu estou fazendo um estudo com apenas uma parte. Em cima desse resultado eu vou poder aferir que toda criança que fizer o uso dessa dieta X ela vai tender a crescer mais do que o esperado. Então, a estatística ela vai estar ajudando vocês a determinar quanto de amostra que vocês vão estar coletando, bom? Se vai ser 10 crianças, 50 crianças, mil crianças, um milhão de crianças, certo? Então, a estatística vai estar ajudando vocês nisso. E aí, a gente tem uma outra questão que são os Confund Factors ou fatores de confusão, tá? Neste exemplo que a gente falou agora, tinha vários fatores de confusão, certo? Que se não identificados, a gente poderia estar trazendo resultados ambíguos, resultados errados. Então, se você tiver, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, A, B e C. Então, observem as setinhas, tá? Então, se você quiser conhecer como a variável A vai estar afetando a variável B, só que C, olha, C também afeta B, tá? A gente diz que C é o Confund Factors ou o fator de confusão. Por quê? Porque eu não coletei essa informação. Eu coletei a informação só de A, tá? Então, A influencia B, influencia. Só que C também influencia. E aí, eu vou ter dados que não são reais. Por quê? Porque eu estou dizendo só que a influência é de A. quando existe um outro fator que dependendo de quem estiver avaliando o seu trabalho vai identificar e vai dizer, ó, você disse aqui que quem está influenciando é A, mas não é isso aqui que influencia, não. Existe outro fator que você não coletou nos seus dados que está influenciando. Certo? Então, é extremamente importante que vocês prestem atenção nesse tipo de fator de confusão de variável que vocês precisam coletar. Então, trazendo para um exemplo, a gente finaliza a aula com este exemplo aqui, tá? Depois que eu explicar ele. Você quer saber se em duas comunidades com níveis diferentes em nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue. Você mede de manhã uma população e viaja para a segunda comunidade, para a segunda comunidade, onde chega a tarde e vai lá e mede o teor de açúcar no sangue dessas pessoas. Que fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos lá, trabalhar melhor esse exemplo. Eu pego... Tem que ser o mesmo, né, professora? O mesmo o quê? O horário, tem que ser o mesmo. Se é de manhã em um, tem que ser de manhã em outro, porque a nossa alimentação muda durante o dia, então vai influenciar o pessoal que se alimentou de tarde, né? Vamos lá, não só isso, vamos trabalhar melhor. Então, eu estou aqui em João Pessoa, sete horas da manhã, eu vou lá na praia, coleto a glicemia do pessoal. Fico lá até umas oito horas. Pego, coletei, pego minhas coisas, guardo e viajo para Patos. Cinco horas de viagem, né? Chego lá em Patos entre uma e duas horas da tarde. Vou lá, meço a glicemia do pessoal lá de Patos. Conclusão do meu trabalho, população de Patos está toda diabética. Por que será? Será que de fato eles estão doentes ou foi a forma que eu coletei meus dados que foi errada? A forma de coleta, porque eles já ingeriram bem mais açúcares do que o pessoal da praia. Então, vamos lá. Como que eu contornaria isso? Então, eu pegaria o meu estudo, a coleta de dados, eu faria aqui em João Pessoa. Eu poderia fazer de duas formas, ou duas equipes, uma equipe aqui em João Pessoa e outra equipe lá em Patos, né? No mesmo dia, fazendo a coleta de manhã cedo, ou eu faria uma coleta aqui em João Pessoa, viajaria, no outro dia eu faria a coleta lá em Patos, certo? E aí, eu pergunto a vocês, essa minha coleta, ela tem que ser no mesmo horário? Por exemplo, eu coleto aqui em João Pessoa de sete horas da manhã e lá em Patos eu coleto as sete também? Acho que sim, para ficar mais fidedigno, né? Para realmente ter... Tá certo, mas não completamente certo. Por quê? A gente lembra da questão das variações ao acaso, a gente precisa identificar fatores que possam estar gerando fatores de confusão na nossa pesquisa. Lá é muito quente. Não, não é isso. A questão é, a gente está falando de João Pessoa, uma capital onde a gente tem hábitos diferentes. Então, vamos supor que todo mundo que participou da minha pesquisa, eu conversei com elas no dia anterior e falei da importância, né? Da coleta dos meus dados para elas participarem do estudo e tal. Então, aqui em João Pessoa, a gente tem o hábito de dormir mais tarde do que as cidades do interior. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, se eu disser que uma pessoa que tem aqui em João Pessoa ficar com oito horas de jejum, vamos supor que neste meu estudo eu precisasse coletar os dados com ela de fato em jejum. Então, hoje saibam, cai nunca. E aí, bebê? Então, oito horas de jejum. Aqui em João Pessoa, como eu disse, o ritmo é diferente. Trabalha até das horas da noite. Tem gente que chega em casa lá para as onze horas, aí vai jantar entre onze horas e meia-noite. Então, para essa pessoa ter oito horas de jejum, ela teria ali, vamos supor, que sete, oito horas da manhã. Certo? As pessoas aqui dormem mais tarde. Já o pessoal do interior, eles dormem mais cedo, às vezes vão estar jantando, vamos supor, seis, sete horas da noite. Em compensação, vão acordar muito mais cedo. Tem gente que, como o povo diz, acorda com as galinhas, quatro, cinco horas da manhã, vão estar acordando. Então, quem jantou seis horas da noite e for fazer a coleta no outro dia, no mesmo horário que se faria aqui em João Pessoa, sete, oito horas da manhã, a gente estaria ali com mais de doze horas de jejum, entre treze e quatorze horas de jejum. Ou seja, a pessoa já estaria tendendo ali a entrar na hipoglicemia. Ou seja, meu resultado estaria trazendo uma realidade que não é a realidade. Então, eu preciso criar o quê? Réplicas. Réplicas é você coletar os dados exatamente das mesmas da mesma forma, né, em vários locais diferentes. Então, se eu tiver aqui em João Pessoa ou se eu tiver aqui em Patos, independente, eu tenho que em ambas as localizações os participantes da minha pesquisa estivessem com oito horas de jejum. Tá certo? Deu pra entender, gente? sim. Deu sim, professora. Vejam como é importante, né? São pequenos detalhezinhos, mas que vão fazer toda a diferença na coleta de dados de vocês. Então, estes efeitos vão dificultar a nossa interpretação dos resultados. E no momento que a gente tem condições controladas e bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia, vai ajudar nesses casos para a gente não ter fatores de confusão influenciando ali o resultado do nosso trabalho. Certo? Então, gente, pela nossa hora já deu, já são oito e nove. Na próxima aula a gente continua aqui começando a partir da replicação. Certo? Que eu falei um pouquinho agora, onde eu teria que repetir, fazer réplicas aqui em João Pessoa, aqui em Patos, se eu fosse para outra cidade, outro país. Então, eu teria que fazer o método de coleta, ele teria que ser igual para todos estes locais. Caso contrário, eu estaria influenciando nos meus resultados. Então, replicação implica em fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, que são chamados de réplicas ou unidades experimentais. Então, gente, ficamos por aqui. Tenham uma excelente semana. Desculpem aí pelo meu gatinho ter desligado o roteador e a aula ter caído. Na próxima semana a gente continua, mas vocês já podem, né, dentro do que a gente já viu, estar respondendo o tal TED de vocês com calma para no dia que eu, que no caso semana que vem a gente termina a aula. Então, eu vou dar alguns dias aí para vocês estarem respondendo lá na plataforma, tá certo? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Certo? Tchau, professora, fica com Deus. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.